Música Graça e paz a todos, amém? Amém ou não? Bom dia Você já falou bom dia para quem está do seu lado? Se não, fale bom dia Pergunta se for mãe Se for mãe, você dá um feliz dia das mães Aproveita a oportunidade Tem gente que está do lado da mãe e esqueceu Da feliz dia das mães Quem é mãe, é Gamão? Olha, tem bastante mãe aí Feliz dia das mães para vocês Vocês merecem não um dia Na verdade todos os dias é de vocês Eu estou longe da minha Já tem 11 anos Claro que eu a vejo todo ano Mas estou morando longe da minha Já tem 11 anos Daqui a pouco quando sair daqui Vou ligar para ela E é uma benção Mãe é uma benção Eu queria que você prestasse atenção Que eu preparei um texto aqui para as mães Então as mães que estão aí Preste bastante atenção Diz assim A missão de ser mãe Quase sempre começa com alguns meses De muito enjoo Seguido por anseios incontroláveis Por comidas estranhas Aumento de peso Dores na coluna E o aprimoramento E o aprimoramento da arte De arrumar travesseiros Preenchendo o espaço Entre o volume da barriga E o resto da cama Né? Ser mãe É não esquecer a emoção Do primeiro movimento Do bebezinho dentro da barriga E o primeiro sorriso De reconhecimento Ser mãe É ficar noite Sem dormir E também ter o coração Partido com a tristeza Causada pela morte Do bichinho De estimação da criança É levá-lo para a escola E segurar suas mãos Na hora da vacina Ser mãe É deslumbrar E ver o filho Se revelando Em suas características Únicas É observar Suas descobertas É assistir Os avanços Sorrir com as vitórias E ampará-lo Nas pequenas derrotas É ouvir as confidências Ajuda ele a saber Isso Baixa um pouquinho Ser mãe É descobrir Que se pode amar Ainda mais um homem Ao vê-lo passar talco Cuidadosamente No bebê E ao observá-lo Sentado no chão Brincando com seu filho É se apaixonar de novo Pelo marido Por mar Mas por razões Que antes de ser mãe Considerava irrelevantes É sentir-se Invadir de felicidade Quando a criança Der seus primeiros passos Ser mãe É se inundar de alegria Ao ouvir uma gargalhadinha gostosa Ao ver o filho Acertando a bola no gol Ou mergulhando Corajosamente Do trampolim mais alto Ser mãe É praticar Constantemente O altruísmo Que se deseja Sacrificar a vida Para poupar o filho Mas ao mesmo tempo Deseja viver mais Não para realizar Os seus sonhos Mas para ver a criança Realizar os dela É ficar acordada De noite Imaginando mil coisas Até ouvir O barulho da chave Na fechadura da porta E os passos do jovem Ecoando portas Adentro do lar Finalmente É se inundar de gratidão Por tudo que se recebe E se aprende com o filho Pelo crescimento Que ele proporciona Pela alegria profunda Que dá Ser mãe É aguardar o momento De ser avó Para renovar As etapas da emoção Numa dimensão Diferente Doçura E entendimento É estreitar Nos braços Do filho Do filho E descobrir No rostinho Minúsculos Traços maravilhosos Do bem mais precioso Que lhe foi confiado Ao coração Isso E muito mais É ser mãe Amém? Que Deus abençoe Todas as mães Nessa manhã Em nome de Jesus E eu queria falar também Sobre uma mãe Nessa manhã Abra comigo No livro de Juízes Capítulo 5 Versículo 7 Livro de Juízes Capítulo 5 Versículo 7 Hoje é dia das mães Nós vamos falar Sobre mães Mas a mensagem Não é só Para as mães A mensagem Dessa manhã É para todos nós Para quem é mãe Para quem é pai Para quem é filho Amém? Talvez alguém Pensou Falar Mas minha mãe Nem está aqui Mas fique tranquilo A mensagem Que Deus tem Para nós Nessa manhã É para todos nós Um exemplo Um exemplo de uma mãe Que tem muito A nos ensinar Amém? Talvez você esteja longe Da sua mãe Assim como eu estou Da minha Mas a verdade é Que a vida Ela nos dá Muitas mães Eu aqui em Rio Verde Tenho algumas mães Tenho uma mãe Outra Que me adotou Já tem uns 11 anos Né? E outras mães Aí Que me adotaram Ao longo desses anos E é bom demais Nós temos as nossas mães Espirituais Mulheres de Deus Que olham E oram por nós Então nós temos Motivos de sobra Para se alegrar Nessa manhã Juízes Capítulo 5 Versículo 7 Quem achou Diz amém Amém A palavra de Deus Diz assim Ficaram Desertas As aldeias Em Israel Repousaram Até que eu Débora Me levantei Levantei-me Por mãe Em Israel Vou ler de novo Ficaram Desertas As aldeias Em Israel Repousaram Até que eu Débora Me levantei Levantei-me Por mãe Em Israel Amém Então eu quero falar Sobre isso Uma mãe Em Israel E eu quero que você Deixe a sua Bíblia Aberta aí Mas eu quero que você Feche seus olhos Mais uma vez Nós vamos orar Mais um instante E nós vamos Aprender do Senhor Nessa manhã Pai amado Em nome de Jesus Nós te louvamos E te agradecemos Porque o Senhor É bom E a sua misericórdia Dura para sempre Obrigado a Deus Pela oportunidade Dessa manhã Poder a Deus Presenciar E sentir E sentir essa presença Descemos em nome Em nome de Jesus Amém 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 Uma mãe Em Israel Deus levanta Uma mulher Para ser mãe Em Israel A Bíblia não vai Nós estamos falando Aqui de quem Débora Nome Débora Significa abelha Quem foi Débora Débora Foi uma juíza Em Israel No tempo dos juízes Israel teve um tempo De governo De aproximadamente 400 anos Onde não havia rei Eles não tinham um rei Mas eles tinham homens E mulheres Que Deus levantou Para julgar o povo Para direcionar o povo Para libertar o povo E Débora Foi uma dessas pessoas O nome Débora Significa abelha E Débora Era essa mulher especial Essa mulher diferente Essa mulher de Deus Que o próprio Deus levantou Para que pudesse Estar julgando a Israel E Existe todo um Contexto Dessa história O que a gente Precisa entender Eu disse que Foram 400 anos De história Sem um rei E existia um povo Ali que estava Afastado De Deus Ou melhor Deus tira Aquele povo do Egito Através de um homem Chamado Moisés Libertador do povo Leva para Canaã Através de Josué O povo conquista a terra Mas Josué morre Então começam a vir Os juízes Havia um juiz Antes de Débora Com o nome de Eúde E quando esse homem morre O povo volta de novo A hidrotria Volta a pecar Se afasta de Deus A prostituição E ficam longe Do Senhor Depois de 20 anos Esse povo Sendo subjugado Esse povo Sendo maltratado Humilhado Por um rei Chamado Jabim Vai marcando os nomes Aí Jabim Qual era o nome do rei? Jabim Rei de Canaã Israel não tinha rei Mas os povos Ao redor de Israel Tinham rei Então esse rei Chamado Jabim Durante 20 anos Estava subjugando O povo em Israel Então Deus levanta Uma mulher Qual é o nome da mulher? Débora Débora tinha um homem Que vai entrar na história Que agora é chamado Barak Que era a pessoa Que vai comandar O exército de Israel Agora Contra Jabim Mas Canaã O rei Jabim Tem também um comandante Comandante de todo o exército Chamado Cízerá Nome bonito, né? Cízerá Tá bom? Então de um lado Nós temos Débora E Barak Nós temos a juíza E nós temos o Comandante ali de Israel Do outro lado Nós temos Jabim Rei de Canaã E Cízerá Ok? Jabim Cízerá Débora E Barak Só para você entender a história E aí um dia A Bíblia diz que o povo subia, né? Até Uma palmeira Chamada Palmeira de Débora Débora ficava sentada Lá embaixo dessa palmeira Julgando o povo Julgando as causas do povo E um dia Débora manda Chamar Barak Chama Barak Barak vai até Débora E Débora vai dizer para Barak O Senhor não te mandou ir O Senhor te dá uma ordem Hoje vai Porque Ele vai entregar Cízerá E nós vamos vencer Sobre esse povo Que tem nos subjulgado Durante 20 anos Barak Barak vai dizer para Débora E depois eu vou explicar isso melhor Débora eu vou Mas se você for comigo Débora se levanta e vai Barak chama mais 10 mil homens Vão para o monte Tabor Quando Cízerá fica sabendo Que eles estão em cima do monte Cízerá vem Vale lembrar Que o exército de Canaã Do rei Jabim De Cízerá Naquela época tinha um exército Com 900 carros de ferro Para a época era muita coisa Era um exército Tipo dos Estados Unidos Da época Forte Daquele que ninguém põe a cara Então Cízerá sobe Para guerrear E destruir Barak Mas Deus estava do lado De Barak e Débora E o final dessa história é O povo de Deus venceu O povo de Deus venceu O rei de Canaã O povo de Deus venceu Jabim O povo de Deus venceu Cízerá E Deus usou quem? Débora Uma mãe em Israel Quando eles vencem Quando eles derrotam o povo Aquele povo que estava subjugando ele Durante 20 anos Débora vai escrever um cântico E nesse cântico Ela vai dizer O que nós acabamos de ler aqui Ficaram desertas as aldeias em Israel Repousaram até que eu Débora Me levantei E levantei-me por mãe em Israel Israel tinha uma mãe A partir daquele momento A Bíblia diz Fala o nome do esposo de Débora A Bíblia não diz que Débora tinha filhos A Bíblia não relata os nomes dos filhos de Débora Nem diz se ela realmente tinha filhos Mas uma coisa é séria Ela se levantou por mãe em Israel Existem muitas mães que às vezes não tem nem filhos Mas que cuidam de pessoas como se fossem as suas mães É como eu disse no início Talvez a sua mãe biológica esteja longe Mas aqui nesse lugar Deus levantou mães espirituais Para cuidar de você Em algum momento da sua vida Deus levantou uma mãe Para poder cuidar da sua vida Foi ou não foi? Em algum momento Deus preparou uma mulher Para cuidar de você Para ser a sua mãe espiritual E isso aconteceu com Débora em Israel Naqueles dias Deus a levantou por mãe em Israel Débora era uma mulher de visão Sabe porquê? Porque Débora estava vendo aquilo que Baraque não estava vendo Quem que era o comandante do exército? Baraque, certo? Quantos homens Baraque tinha disposição dele? Dez mil Poderia até ter mais Só que Deus usou Uma mulher Para falar com Baraque Deus usou uma mulher Débora estava vendo aquilo que Baraque não estava vendo Enquanto Baraque estava com medo Do exército inimigo Débora estava falando assim Vai Porque nós vamos vencer Débora Era uma mulher que Encorajava Baraque E as nossas mães As vezes fazem isso Nos encorajam Quantas vezes sua mãe falou assim Pode ir meu filho Você está bonito Mãe estou bem Pode ir meu filho Você está bonito Era sua mãe te encorajando Estava feio demais Mas mãe é mãe Eu lembro quando eu era menino Menino arruma essas coisas na escola E tinha um outro menino que queria me bater Na escola Ele falou que ia me bater Aquele negócio Te pego depois E nunca pega nada Só passa a raiva na gente E medo E aí eu cheguei em casa Com muito medo E eu nunca ia ir para a escola No outro dia E minha mãe O que foi? Não, não vou para a escola não Como que não vai para a escola menino? Vai para a escola? Não, não vou não E eu comecei a chorar E eu falava assim Não, tem um menino lá Que ele vai me bater Minha mãe já era crente E ela falou assim Vai porque Deus vai te livrar Eu fiquei olhando para ela Não sei não Ela pode ir Não vai acontecer nada com você Mulher de Deus Aquelas coisas E aí eu fui naquele dia Temendo de medo Falei eu vou apanhar hoje É hoje que eu apanho E eu fui para a escola aquele dia E o menino ficou doente Ficou umas semanas Uns 15 dias sem ir na escola Eu falei Gente, Deus me livrou mesmo Mãe é assim Encoraja a gente Quando eu vim embora para Rio Verde Há 11 anos atrás No dia 1º de julho de 2007 Minha mãe chorava E muito Tinha acabado de completar 18 anos Nunca tinha saído de casa Aí resolve mudar para uma cidade Chamada Rio Verde Não sabia Minha família não sabia nem onde ficava E quem é de fora Às vezes acha que Goiás É um lugar em outro planeta Desculpa, eu sou goiano hoje Eu sou Rio Verde Goiano Só não como piqui Mas eu sou goiano Mas antes eu era paranaense E aí Minha mãe chorava Mas a minha mãe nunca disse assim Não vai Eu ouvi isso de outras pessoas Mas minha mãe nunca disse Não vai Sabe porquê? Eu tinha um sonho Eu tinha um projeto Deus tinha um plano na minha vida E minha mãe sempre disse assim Vai Minha mãe nunca me desencorajou Pelo contrário Ela sempre falava vai É isso que Deus tem para a sua vida? É Então vai Então Débora era essa mulher Que encorajava outros E Débora passava confiança Porque Débora disse assim Vai Sabe o que que Barak disse? Falei Eu vou Mas você vai comigo Então Débora Débora era essa mulher Uma mulher de Deus Uma mulher extraordinária Uma mulher que tem muito a nos ensinar E você pode parar para pensar Mas o que Débora tem para nos ensinar É só para quem é mãe? Não As características que Débora vai nos mostrar aqui É só para quem já é mãe Ou vai ser mãe É só para a mulher? Não Pelo contrário É para todos nós Então Deus levanta uma mãe em Israel Para nos ensinar Como devemos ser O exemplo de Débora Pode mudar a nossa vida O exemplo dessa mãe em Israel Pode transformar a nossa vida E isso gera duas perguntas para nós E nós vamos responder ela no final da mensagem Primeira pergunta Será que nós buscamos seguir as orientações Que Deus nos ensina através das nossas mães? Sendo ela biológica Ou espiritual Em outras palavras Você tem ouvido a sua mãe? Porque tem gente que diz que conselho de mãe não é conselho Não é praga Se a sua mãe falou Vai Pode estar um sol rachando Sua mãe falou assim Leva uma blusa que vai esfriar Vai não mãe Você sai sem blusa Vai esfriar Vai cair neve Granizo Mãe ela é uma profeta nata Mãe quando olha o menino Fala assim Sai daí Senão você vai cair Vai cair Menino não põe a mão aí Que vai dar problema Já deu Mãe é assim Mas a pergunta é Nós temos ouvido As orientações Que Deus tem nos dado Através das nossas mães Biológicas ou espirituais Agora eu vou fazer uma outra pergunta E nós vamos responder no final Nós Temos sido Mães Não em Israel Mas dentro da nossa casa E dentro da nossa igreja Segura isso aí E vamos prosseguir Então nós vamos olhar aqui a vida de Débora Débora ela tinha algumas características Que nós precisamos ter Hoje é dia das mães E nós não queremos colocar um peso a mais Sobre as mães Pelo contrário Nós queremos afirmar Tudo aquilo que elas são De bom na nossa vida Mas como cristãos Nós precisamos entender O que ela era E o que nós precisamos ser Amém ou não? Amém ou não? Todo mundo comigo? A primeira coisa que Débora era A primeira característica de Débora Ela era Profetiza Sua Bíblia está aberta? Está aberta? Então olha lá comigo Capítulo 4 Nós lemos Capítulo 5 Versículo 7 Mas no capítulo 4 Versículo 4 Diz assim Débora Pro Profetiza Vou ler o versículo todo Débora Profetiza Mulher de lapidote Julgava A Israel Naquele Tempo A primeira característica De Débora Que deve ser a nossa Característica É Profetiza Sabe o que a profetiza faz? Profetiza E o que sai da boca do profeta? Palavra de Deus Sabe qual que era a característica de Débora? A palavra de Deus estava nos seus lábios A palavra de Deus estava na sua boca Quando Débora abria a boca Havia uma palavra de bênção Havia uma palavra de vitória Havia uma palavra de conselho De repreensão Quando Débora abria a sua boca Saia aquilo que era a vontade de Deus Repita comigo Quando Débora abria a boca Saia a vontade de Deus Débora era profetiza Débora foi chamada para profetizar em Israel Sabe qual é a semelhança entre Débora e nós Que estamos aqui nessa manhã? Da nossa boca também deve sair aquilo que é a vontade de Deus Amém? Da nossa boca deve sair a vontade A palavra O querer de Deus Porque as nossas palavras têm poder Na nossa igreja Na nossa casa Com os nossos filhos Você que é a mãe Com os seus filhos A sua palavra tem poder Deixa eu te dar uma dica Abençoe a sua casa Abençoe a sua família Abençoe o seu esposo Abençoe os seus filhos Abençoe os seus netos Porque você é profetiza de Deus Sabe qual é a característica de Débora Que deve ser a nossa? É ser profeta Profetizar Porque às vezes a gente confunde profeta Com dom de revelação A gente acha que profeta É só revelar o futuro Não é não Profeta também é Profetizar aquilo que vem de Deus Então o Senhor nos chama nessa manhã Para que a palavra dEle esteja nos nossos lábios Sabe porquê irmãos? Salmo 156 diz assim Nos seus lábios Melhor no Salmo 149,6 Diz assim Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus Não é outra coisa que deve ter Da mesma fonte não pode jorrar água suja e água limpa ao mesmo tempo A Bíblia vai dizer lá em Tiago 3,11 Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar O que é doce e o que é amargo? Então se Deus chamou você e eu para sermos profetas Profetizas Nós devemos falar aquilo que é de Deus Então se nós temos falado algo que não é de Deus Nós precisamos mudar nessa manhã Na sexta noite quando eu preparava essa mensagem Eu ainda não tinha feito o nosso perfil da fé Quem fez o perfil da fé sexta-feira? Qual que era o tema? Sexta Boca suja E eu estava lá fazendo a mensagem Fiquei lá horas na frente do computador E tal Digitando E lendo alguma coisa Terminei Sentei no sofá Vou fazer o perfil da fé Abre no perfil da fé O que está escrito lá? Boca suja Exatamente aquilo que nós não devemos ser E nós vivemos no meio de um povo hoje como Isaías Um povo de impuros lábios Sabe o que Isaías diz para Deus? Senhor, eu sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios Irmãos, nós vivemos no meio de um povo de impuros lábios O que nós não podemos ser é o que Isaías era Um homem de lábios impuros Da nossa boca deve sair a palavra de Deus Palavras de bênção, palavras de amor Sabe quando Deus transforma a vida de Isaías? O dia que Ele transforma aquilo que Isaías fala A Bíblia diz que Deus pega uma brasa Um anjo pega uma brasa tirada do altar de Deus E toca na boca de Isaías A partir daquele momento a vida de Isaías muda Se for necessário nessa manhã Nós vamos orar para que Deus pegue uma brasa do altar Toque na nossa fala, na nossa língua Para que a partir de hoje nós passemos a ser profetas de Deus Débora era essa mulher E nós precisamos ser essa mulher Fale para os seus filhos que você os ama E filhos, falem para as suas mães que vocês os amam As amam Esses dias conversando com um jovem aqui Ele falando para mim, confessando Disse, olha eu tenho muita dificuldade em amar meu pai Eu não consigo amar meu pai Eu não consigo falar um eu te amo para o meu pai Eu falei, mas por quê? Ele falou porque meu pai nunca falou para mim que me amava E eu falei para ele, rapaz Meu pai também nunca disse para mim que me amava não Mas o dia que eu encontrei Jesus Jesus falou que me amava Eu descobri que eu tinha um pai que me amava E quando eu descobri que eu tinha um pai que me amava Eu também comecei a amar meu pai E meu pai também se converteu e começou a me amar Amém? A obra que Deus fez na nossa vida muda toda essa situação Então mães e pais falem para os seus filhos que vocês os amam Isso é palavra de Deus Isso é vontade de Deus Isso é profetizar a bênção na sua casa E filhos Cadê os filhos? Quem é filho aí? Graças a Deus, irmão Vai que tinha alguém aqui que nasceu do nada Fale para os seus pais Para a sua mãe Principalmente hoje, dia das mães Se a sua mãe está aqui Fale para ela Mãe, te amo Se a sua mãe não está Sai daqui, liga para ela Fala, mãe, te amo Ah, mas eu estou obrigado com a minha mãe Então muda isso Pede perdão Reconcilia Porque dentro da sua casa tem que ser um lugar de bênção Dentro da sua casa tem que ser um lugar onde você profetiza a bênção Tem palavra de bênção Tem palavra de vitória Tem gente que o pastor Antônio nos ensina algo Fala assim, olha, não seja boca pesada dentro da sua casa Porque isso traz peso espiritual, gente Então muda o palavreado Muda aquilo que você está falando Se está muito pesado Lá, pede para Deus Igual Isaías, Senhor Toca na minha vida Toca na minha língua E muda essa situação Sabe porquê? Mateus 12, 34 Diz assim Porque a boca fala Do que o coração está Cheio Então encha o seu coração Daquilo que é de Deus Colossenses diz Que nós devemos pensar Naquilo que é do alto Então encha o seu coração Daquilo que é do alto Busca o Senhor E encha a sua casa Daquilo que é do alto Porque você não vai ter motivo Para falar aquilo que não é de Deus Amém? Então essa característica de Débora É essa Ela era profetiza E nós Ela era mãe em Israel Mas nós somos mãe Dentro da nossa casa Nós somos mãe Dentro da nossa igreja É por isso que eu disse Que essa palavra Não é só para as mães Essa palavra é para todos nós Nós pegamos só uma referência Profetize Chega lá na sua casa hoje Abençoe aquele lugar Profetiza Fala assim A minha casa Será uma casa de paz A minha casa é Uma casa cheia de alegria De amor E vê se as coisas Não vão começar a mudar A segunda característica De Débora Versículo 5 Olha aí comigo Versículo 5 Capítulo 4 Versículo 5 Diz assim Ela atendia debaixo da palmeira De Débora Entre Ramá e Betel Na região montanhosa De Efraim E os filhos de Israel Subiam a ela A juízo E os filhos de Israel Subiam a ela A juízo A segunda característica De Débora Ela era Juíza Sabe o que isso significa? Que em Débora Havia Havia Conselho Em Débora Havia Repreensão Também Mas havia Também Conselho Orientação Você sabe Para que o povo Subia até Débora? Para ter orientação O povo saia De todo Israel E aonde Débora Estava Sabe porquê? Para ter um conselho Sabe qual é o papel Da mãe Sendo ela biológica Ou espiritual Na nossa vida? Conselho E como é bom Ter conselho Como é bom Um conselho O povo diz Que se conselho Fosse bom Não se dava Vem dia Mas deixa eu te falar Uma coisa Não tem nada melhor Que um conselho De alguém Que vem de Deus Débora Era uma mulher De Deus E o conselho Que ela dava Vinha de Deus E o conselho Era bom Sexta-feira Eu tive uma reunião De aconselhamento Né Rosene? Rosene me colocou No escritório Ela pegou Usurpou O escritório Do pastor Antônio E ela falou Senta aqui Aquelas cadeirinhas Pretas que te matam De medo Põe ali Se você não conhece A salinha do pastor Depois a gente pode Marcar um horário Para você Né pastor Se tiver alguma coisa Para resolver Já resolve Né? Mas ela sentou Ali naquela salinha E nós sentamos Ficamos mais de hora Ali conversando Sabe o que que era? Conselho Gente como é bom Ter conselho Como é bom Ter conselho E Débora Aconselhou Baraque Débora Diz para Baraque Assim no versículo 6 Mandou ela Chamar Baraque Filho de Abinoão De Quedes De Naftali E disse-lhe Porventura o Senhor Deus de Israel Não deu ordem Dizendo Vai E leva a gente Ao monte Tabor E toma contigo Dez mil homens Dos filhos de Naftali E dos filhos de Zebulão Débora orienta Baraque No versículo 7 E falei A ir a ti Para o ribeiro E farei ir a ti Para o ribeiro De Quizon A Císera Comandante do exército De Jabim Com seus carros E suas tropas E o darei Nas tuas mãos Débora era juízo Débora tinha conselho Débora tinha uma palavra De vitória Mas também tinha uma palavra De repreensão Para aqueles que iam a ela Débora tinha uma palavra De amor Mas também tinha uma palavra De juízo Deus levanta Débora em Israel Para dar essa palavra Deus te levantou Na sua casa Para te dar Para você dar Uma palavra de vitória Mas também dá Uma palavra de repreensão Deus te colocou Como mãe Talvez nessa igreja Para você trazer Uma palavra de amor Mas também Uma palavra de juízo Essa característica Que Débora tem Nós devemos ter Em nós Deve haver conselho Porque muitas vezes Também a gente Só quer receber Conselho Só que Deus Nos levanta Tanto para receber Quanto também Para dar conselho Mas não qualquer Conselho Não qualquer palavra Aquela palavra Que vem Dele Porque primeiro Antes dela ser juíza Ela era Profetiza Da boca dela Saia a vontade de Deus E quando da boca De alguém Sai a vontade de Deus Aquela pessoa Tem autoridade Para aconselhar E talvez Você olhe para mim E fale assim Mas eu não tenho Condição de aconselhar Ninguém Tem Porque quem dá Condições É o Senhor Sabe aquela área Que você mais Sofreu na sua vida Deus vai usar você Para aconselhar Outras na mesma área Sabe aqueles problemas Que você já passou Pois é Tem um monte de gente Passando Vai passar por esse problema E você terá Condições de aconselhar Essa pessoa Mas conselhos Que vem da parte de Deus Mas será mesmo Pastor Que conselho é bom Olha o que diz aqui Provérbios Capítulo 15 Versículo 22 Não precisa abrir Apenas escute Provérbios 15 Versículo 22 Diz assim Onde não há conselho Onde não há conselho Fracassam os projetos Mas com muitos Conselheiros Há bom êxito Vou ler de novo Onde não há conselho Fracassam os projetos Mas com os muitos Conselheiros Há bom êxito Provérbios 19 20 Ouve o conselho E recebe a instrução Para que sejas sábios Nos teus dias A por vir E 27 9 Diz assim Como o óleo E o perfume Alegram o coração Como o óleo E o perfume Alegram o coração Assim O amigo encontra Doçura No conselho cordial Conselho É muito importante Para nós Tome conselho Antes de você Tomar uma decisão Se aconselhe Com alguém Que tem condições De te aconselhar Algo de Deus Antes de você Fazer qualquer coisa Na sua vida Se aconselhe Procure uma mãe Em Israel Procure alguém Que possa te orientar Quem não tem orientação Se perde pelo caminho Hoje tem uma palavra Que está na moda Mentoreamento Quem não tem mentor Também acaba se perdendo Quem não tem conselheiro Acaba se perdendo Então procure alguém Que possa te aconselhar Alguém que possa falar com você Mas uma outra coisa também Seja essa Débora Seja Débora Na sua casa No seu trabalho Na sua igreja Porque meu irmão Presta atenção aqui Porque talvez Tem alguém do seu lado Aqui na igreja Precisando de um conselho Precisando de uma palavra E talvez essa pessoa Não vai conseguir chegar Ao pastor Talvez essa pessoa Não vai ter oportunidade De sentar com a Rosini Talvez essa pessoa Não vai ter oportunidade De conversar com a Neide Comigo Com o Parcontes Não vai Mas talvez você esteja Do lado dela E você sabe Aquilo que tem que se falar Então seja essa Débora Seja essa mãe Seja essa mulher Esse homem de Deus Aconselhe Aquilo que vem do Senhor Deixa Deus te usar Amém Que Deus nos faça Conselheiros Dentro de nossas casas E igrejas Conselhos debaixo Da direção Do Espírito Santo Amém Então primeira característica De Débora Ela era Profetiza Segundo Era Juíza E terceiro Lá no versículo 8 Olha comigo Versículo 8 Diz assim Então Lhe disse Baraque Se fores comigo Irei Porém Se não fores comigo Eu não Irei Você sabe porquê Que Baraque Disse isso Para Débora Porque a presença De Deus Estava na vida De Débora Repita comigo A presença De Deus Mais forte A presença De Deus Estava Na vida De Débora Você sabe porquê Que Baraque Queria ir Com Débora Porque a presença De Deus Estava na vida De Débora A presença De Deus Ela traz Encorajamento A presença De Deus Ela traz Motivação E a presença De Deus Ela nos traz Proteção Gente A melhor coisa Que tem É você estar Do lado De alguém Que tenha Presença De Deus É ou não é? Você perde De alguém Que tenha Presença De Deus Você fica Motivado Fala Eu vou vencer A presença De Deus Nos encoraja A presença De Deus Ela faz Toda a diferença E Débora Possuía A presença De Deus Débora Estava cheia Da presença De Deus Preste atenção Em algo Aqui Baraque Tinha Dez mil Pessoas Dez mil Homens Ao seu lado E com quem Que Baraque Estava preocupado Com Débora Dez mil Homens Guerreiros Para lutar E Baraque Falando assim Débora Eu vou Mas se você For junto Se você Não for Eu vou Não Por quê? Porque havia A presença De Deus Na vida Dela A presença De Deus Faz a Diferença A presença De Deus Nos motiva Nos encoraja Você quer ver O que um homem Cheio de Espírito Santo Pode fazer Cheio da presença De Deus Olha Pedro Apóstolo Pedro Apóstolo Pedro Depois de ser Cheio da presença De Deus Se levanta Começa a pregar E mais de Três mil Pessoas Se convertem Numa única Pregação Você quer Ver como um homem Cheio de Espírito Santo Faz a diferença Sansão E os filisteus Filisteus Iam prender Sansão O Espírito Santo Enche Sansão E a Bíblia Diz que Uma queixada De jumento Ele mata Mil Homens Era Sansão Não Era a presença De Deus Na vida dele Baraque Sabia disso E ele falava Assim Olha Eu só vou Se você for Porque a presença De Deus Está em você Então se você For comigo A presença De Deus Estará comigo E se a presença De Deus Estiver conosco Nós vencemos Achei que eu ouvi Um glória a Deus Agora Se a presença De Deus Estiver conosco Nós Vencemos Tenha a presença De Deus Na sua vida Mas não foi Só Baraque Que descobriu isso Se você for Ler o livro De Ruth Na conversa Entre Ruth E Noemi Sabe o que Ruth vai dizer Para Noemi Não me instes Ou não insista Comigo Para que eu te deixe E me obrigues A não seguir-te Porque aonde Quer que fores Eu irei E aonde Quer que pousares Ali pousarei Eu O teu povo É o meu povo E o teu Deus É o meu Deus Sabe o que Ruth descobriu Que a presença De Deus Estava em Noemi Com o povo dela E com Deus dela Foi só esses dois Que descobriram isso Pelo contrário Sabe o que Moisés Diz para Deus Moisés Sobe no monte E Deus Vai falar para Moisés Moisés Agora você desce Pega o povo E continua conquistando Vai Moisés Diz Não vou não Se eu preciso ir comigo Aí Deus Falou para Moisés Se preocupa não Moisés Vou mandar um anjo A sua frente Moisés falou Não vou não Se o Senhor Não for comigo Não peça Para que a gente Suba daqui Moisés sabia Que a presença De Deus Fazia toda a diferença Na vida dele Daquele povo Baraque sabia Que a presença De Deus Que estava com Débora Faria toda a diferença Naquela batalha E aí ele fala Para Débora Se você for Eu vou Se você não for Eu não vou Sabe o que o Senhor Nos ensina hoje Não faça nada Se você não estiver Na presença De Deus Não tente lutar Se você não tem A presença de Deus Não tente conquistar Se Deus não estiver Com você E seja Essa Débora Seja essa mãe Uma mãe Cheia do poder De Deus Um homem Cheio do poder De Deus Um filho Cheio do poder De Deus Porque se você For cheio de Deus Aonde você for Você vai vencer Davi no Salmo 51 Diz assim Senhor tira tudo Tudo que o Senhor quiser Tira o reino Tira tudo Mas não me expulse Da tua presença E nem retire de mim O teu espírito Sabe o que era Mais importante Para Davi Não era o reino O mais importante Para Davi Não eram as riquezas O mais importante Para Davi Era a presença de Deus O que faz a diferença Em nossas vidas E naqueles Que estão Ao nosso redor É a presença de Deus Porque a presença de Deus Não abençoa só você A presença de Deus Abençoa quem está do lado Quem está junto Sabe o que isso nos ensina? Que se você for cheio Da presença de Deus Na sua casa As coisas mudam Ah, mas meu marido Não é crente Meus filhos Não é crente Minha sogra Não é crente Não tem problema Seja você A pessoa cheia de Deus Lá dentro Seja essa Débora Então Débora Era profetisa Era juíza Possuía a presença De Deus E para encerrar Capítulo 5 Na onde nós lemos Mas no versículo De 1 a 3 Capítulo 5 Versículo de 1 a 3 Diz assim Naquele dia Cantaram Débora e Baraque Filho de Abinoão Dizendo Desde que os chefes Se puseram à frente de Israel E o povo se ofereceu Voluntariamente Bendizei ao Senhor Ouvi reis Daí ouvi do príncipes Eu Eu mesma Cantarei ao Senhor E salmodearei Ao Senhor Deus de Israel Sabe qual que é A quarta e última característica Que nós vamos falar Sobre Débora Nessa manhã É que a vida dela Glorificava Ao Senhor A vida de Débora Glorificava ao Senhor A minha vida A sua vida Deve glorificar ao Senhor Seja uma mãe Que glorifica ao Senhor Seja um filho Que glorifica ao Senhor Seja um marido Que glorifica ao Senhor Porque quando nós estamos Lendo aqui No capítulo 5 Que esse texto Nós acabamos de ler Eles já tinham vencido A guerra Eles já tinham conquistado Mas sabe o que Eles estavam falando Olha Bendito seja o Senhor Eu cantarei Ao Senhor Eu salmodearei Ao Senhor Ou seja A vitória não era deles A vitória era do Senhor Porque não importa Aquilo que nós fazemos A vitória A glória A honra O poder O poder sempre será Do Senhor A nossa vida Ela deve sinalizar Para Jesus A nossa vida Ela deve sinalizar Para Deus As pessoas Quando olham Para nós Quando falam Conosco Quando recebem Um conselho Elas devem ver Jesus Luz nisso O Senhor Nos faz A sua imagem E sua semelhança Para que as pessoas Possam ver em nós O Senhor Então as nossas atitudes As nossas obras Devem sinalizar Devem sinalizar Para o Senhor Homem Mulher Dentro das suas casas Filhos Dentro das suas escolas As nossas atitudes Devem sinalizar Para o Senhor As pessoas Têm que olhar Para nós E falar assim Realmente O Ricardo É diferente Realmente O Edmar É diferente Porque Deus Está na vida deles O interessante É que Débora Glorificou o Senhor Não só depois da vitória Débora glorifica A Deus antes Lá no versículo No capítulo 4 No versículo 6 Ela diz assim Porventura o Senhor Antes da batalha Antes da vitória Débora glorifica O Senhor Durante a batalha Lá no capítulo 4 Versículo 14 Ela vai dizer Para Baraque Baraque Este é o dia Que o Senhor Te entregou O inimigo Nas mãos Baraque vai E vence O povo de Deus Deus vence E depois que eles Já haviam vencido Ela vai dizer assim Bem dizei Ao Senhor Sabe o que isso Nos ensina Nessa manhã Que nós devemos Ser como Débora Glorifique a Deus Antes da vitória Glorifique a Deus No meio da luta No meio da batalha E depois que você vencer Continue glorificando Ao Senhor Lembra da música Do Lázaro Vou passando pela prova Dando glória É isso aí Antes Durante E depois Porque a gente Quer glorificar Deus depois Mas não glorificou Antes A gente quer vencer Sem antes Ter glorificado A Deus Então a terceira A quarta e última Característica É essa Débora Glorificava Ao Senhor A sua vida Glorificava Ao Senhor Então Deus levanta Uma mãe Israel Que podemos dizer Que foi uma mãe Segundo o coração De Deus Uma mulher A imagem de Cristo Um exemplo Para todos nós Quando nós olhamos Para a nossa mãe Biológica Nossa mãe Sempre é o nosso exemplo A gente sempre Olha para a nossa mãe Com muito carinho Com muito amor Mãe é mãe Mas a gente deve Olhar para a Débora Nessa mãe E falar Essa mulher Também é um exemplo Para a minha vida Sabe por quê? Porque ela era Profetisa A palavra de Deus Estava nas lábios dela Da nossa boca A partir dessa manhã Apenas possa sair Aquilo que vem de Deus Aquela mulher Também era juíza Ela tinha conselhos Ela tinha orientação Para todos aqueles Que necessitavam Que a partir dessa manhã O Senhor nos levante Como conselheiros Dentro de nossas casas E nas nossas igrejas Aquela mulher Era possuidora Da presença de Deus Presença Que traz segurança Presença Que traz motivação E encorajamento Que nós sejamos Seios da presença de Deus Que você mamãe Seja uma mamãe Cheia Da presença de Deus Dentro da sua casa E ela tinha uma vida Que glorificava A Deus Então a nossa oração Nessa manhã É para que Deus Nos levante Como mães Pais Filhos Esposas Maridos Pastores Líderes Homens E mulheres Que possuem Que possuem As características Que Débora possuía Amém Fique de pé Amém 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 Obrigado.